Mudando de assunto agora, as provas do concurso nacional unificado estão chegando. Mais de 2 milhões de inscritos vão disputar cerca de 6.500 vagas. E qual o perfil desses brasileiros e brasileiras que querem ingressar no Serviço Público Federal? Vamos conferir na reportagem de Graciele Bittencourt. Suzana tem 22 anos e se formou do ano passado em Ciência Política. Ela está em busca do primeiro emprego e decidiu fazer o concurso público unificado. O perfil dela é o mais comum entre os inscritos. 80,3% do total de candidatos do CNU tem entre 20 e 44 anos. O bom é porque tudo depende só de mim, então depende do meu esforço. E eu sei que com esforço, se não for nesse, eu vou continuar tentando até dar certo. É interessante observar que essa faixa etária corresponde a pouco mais de 38% do conjunto da população. Mas eles são a maioria dos inscritos no concurso público unificado. E esse interesse dos jovens adultos de entrar para o Serviço Público Federal pode gerar uma renovação dos quadros públicos. O concurso nacional unificado trouxe um modelo inovador de seleção de servidores públicos. A ideia é promover a igualdade de oportunidades de acesso e priorizar as qualificações que serão realmente necessárias para o desempenho das funções. Eu acredito que essas funções dentro do serviço público, elas permitem uma melhor estabilidade e, enfim, é uma oportunidade incrível aí para qualquer brasileiro. Falta menos de um mês para a aplicação das provas que estão marcadas para o dia 5 de maio. Essa professora de português e redação dá dicas para quem quer uma das 6.640 vagas neste que será o maior processo seletivo para o serviço público da história. Fazer muito exercício, tá? Bastante exercício. Treinar, manter a constância e ler bastante. Nós temos um concurso que trabalha bem a diversidade, políticas públicas. Então, ter conhecimento dessas legislações, conseguir perceber ali, principalmente para a redação, né? Às vezes o candidato fica muito preso naquilo que ele acha, aquilo que ele acredita. E ele precisa de estar aberto aí para essa questão da diversidade mesmo, da pluralidade. Ler bastante sobre isso, tecnologia, para ele conseguir produzir uma boa redação. E aí